Alimentos diuréticos para limpar o organismo O consumo de alimentos diuréticos é importante, já que em muitas ocasiões confundimos a retenção de líquidos no organismo, que nos deixa inchados com excesso de quilos. Na natureza, existe uma grande variedade de alimentos saudáveis, que proporcionam naturalmente ao organismo meios de eliminar os líquidos, resultando em uma maneira excelente de conseguir um equilíbrio em nosso corpo. Além disso, os alimentos diuréticos também são muito úteis para aqueles que desejam perder peso, já que na maioria dos casos acredita-se que os quilos extras são apenas a acumulação de líquidos no organismo. É importante lembrar que se você estiver seguindo uma alimentação rica em alimentos diuréticos, é necessário beber muito líquidos, para evitar a desidratação do organismo. A seguir, daremos uma lista de alimentos diuréticos que podem ajudar a perder peso ou a evitar a retenção de líquidos. A melancia, um dos melhores alimentos para o organismo. Esta deliciosa fruta contém uma grande quantidade de água, estimulando a eliminação de líquidos, também contém uma boa quantidade de nutrientes que são necessários para prover ao organismo uma hidratação adequada. O melão apresenta as mesmas propriedades da melancia. O chá verde. O chá verde, pelo seu grande conteúdo de cafeína, ainda que em menor quantidade que o café, é bastante recomendado para eliminar os líquidos acumulados no organismo. O vinagre de maçã e seus efeitos no organismo. O vinagre de maçã ajuda a corrigir os níveis de potássio mineral, que na maioria dos casos é alterado por um regime diurético muito rígido. Tomate. O tomate apresenta uma grande quantidade de compostos que são muito benéficos para o organismo. Entre eles, se sobressai a vitamina C. Comer tomates regularmente ajuda o bom funcionamento dos rins, fazendo desta maneira o corpo a eliminar os fluidos e toxinas com maior rapidez e eficiência. A salsa. A salsa é muito utilizada na decoração de diferentes pratos, mas quase ninguém conhece os excelentes efeitos diuréticos que esta erva proporciona para as pessoas que sofrem com a retenção de líquidos. A maneira mais correta de consumi-la é mediante infusões, que devem ser tomadas preferencialmente em jejum e no meio da manhã. A alcaxofra. Suas propriedades diuréticas são conhecidas há séculos. Na atualidade, a alcaxofra é conhecida por proporcionar o bom funcionamento dos rins e pela boa quantidade de nutrientes. Os aspargos. Os aspargos apresentam uma grande quantidade de compostos que ajudam no funcionamento dos rins, provocando a perda do excesso de líquidos que podem afetar a saúde. O mirtilo. O mirtilo ajuda a prevenir doenças urinárias que são muito comuns nas mulheres, pois elimina as toxinas acumuladas e ajuda na reprodução de micro-organismos que são nocivos para a saúde. Além disso, é muito importante saber que o mirtilo é um dos melhores alimentos antioxidantes que existe. A aveia. É muito conhecida por ser útil na redução e no controle do colesterol. Além de ser uma excelente fonte de fibras, é também de grande ajuda na redução de edemas provocados pela acumulação de líquidos. Esses efeitos devem ser ao composto chamado de silica. Como você pode ver, existe uma grande variedade de alimentos que podem ajudar a eliminar líquidos do corpo. Você pode escolher os alimentos que mais goste ou combinar vários deles, consumindo um a cada dia. Desta maneira, pode manter o seu corpo saudável, com o peso ideal, sem ter necessidade de recorrer a dietas extremas que podem afetar gravemente a saúde. Gostou das informações? Se você gostou, curtiu o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde. E aí E aí